E aí meu amigo, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Essa madrugada tivemos a revelação de Monster Hunter Outlanders, o novo jogo mobile da franquia feito pela Team Group, que estávamos aguardando muito, tá? Então vamos conferir juntos esse cara nesse vídeo e os primeiros detalhes que já foram revelados, bora lá. Bom meus amigos, vou dar o play aqui então para a gente conferir juntos, tá? Eu ainda não assisti. Gráficos bonitos pra caramba. Não sei se é só uma cutscene. Uma rachambolada ali. Rapaz, esse mapa está legal, velho. Tá com uma vibe de Monster Hunter Online, hein, cara? Ó o Zelda. Olha, cara. Mergulhou, velho. Nó, cara. Esse negócio tá muito bacana, velho. Tá bem, é... Monster Hunter Breath of the Wild mesmo, né? Os caras parecem ter se inspirado. Na exploração de mundo aberto do Zelda, velho. Então, só pra deixar vocês cientes, quem tá fazendo esse jogo é a Team Group, em parceria com a Capcom. Ela que já fez Call of Duty Mobile, Pokémon Unite, Arena of Valor, Honor of Kings, Sunseek, Knights of the Zodiac, Speed Drifters, Age of Empires Mobile, Metal Slug. Você viu que a Capcom não escolheu qualquer uma pra trabalhar nesse jogo. Vamos rever com calma agora, pessoal. Ó, primeira coisa. Já tem uma criatura misteriosa, brilhante, passando aqui atrás da montanha. Talvez tenha relação com o flagship do jogo, né? Temos um macaquinho, que parece ser uma criatura importante. Esse jogo tá sendo feito por uma empresa asiática, então ele tá com vibes, né? Mais asiáticas. Aí vemos a clássica armadura de caçador do Ratalos. Vemos alguns cristais, né? Alaranjados. Esse jogo tá muito na vibe do Monster Hunter Online. A Rátia boladona, com a pele queimada. Já temos o vislumbre aqui das Dual Blades. Então temos aqui uma Long Sword e uma personagem usando Dual Blades também, com uma pegada bem asiática. E aí temos a logo com essa criatura misteriosa aqui, que pode ter alguma relação com aquela criatura brilhante, que mostra no início do trailer. Temos aí então uma visão... De como vai estar a arte do jogo, ó. Dá pra ver aqui o reflexo da água, tá bacana. O estilo visual tá diferente, tá interessante. Olha o Anjaná aí, renderizado, com Jagras, né? Parece ter tido ali uma inspiração também no Monster Hunter World. Olha a parte noturna, cara. Tá bonito isso aqui, né? O estilo de arte tá diferente. Olha quem tá aqui, cara. É mais um jogo que pegou aquele momento de alta do Monster Hunter World, né, pessoal? Assim como o Monster Hunter Now, né, pegou aquele momento de alta e já começou o desenvolvimento. Esse aqui deve ter começado um pouco depois também ali do sucesso. Deve ter ainda bastante referências a ele. Aqui o Toby Kadashi aparecendo na árvore, né? Gira todos, ó. E aí o lado Breath of the Wild, que também parece ter sido uma das inspirações fortes pra a exploração desse jogo. O Cansador nadando, que é algo que a galera sempre tá na pilha pra ver se um combate aquático volta, mas ali parece mais exploração. Não vou falar não, viu, cara? Mas graficamente esse jogo tá muito bonito pra um mobile, viu? Daria pra, se quiserem adaptar pra esse aqui rodar no PC. Olha só, tá com o cara que nós vamos ter o sistema de escalada do Zelda Breath of the Wild também, cara. Então já pensou? A fusão do Zelda Breath of the Wild, aquela liberdade que você tem de explorar o mundo todo, escalar tudo. Com as mecânicas de Monster Hunter, cara, seria tipo o mundo perfeito, velho. É muita referência. Eu sou muito fã de Breath of the Wild. Olha que da hora isso aqui, mano. Ele se lança e depois usa um paraglider, que a gente tem uma visão geral. Não sei se foi só uma inspiração, né? Tem aquela árvore gigante lá da floresta, que é o primeiro bioma do jogo, né? E fala que vai chegar em breve. E liga só, pessoal. Eles já abriram uma conta oficial, Monster Hunter Outlanders. E eles estão compartilhando novas informações à medida que a galera compartilha o jogo, tá? Obrigado pelo suporte a Monster Hunter Outlanders. Estamos muito felizes em anunciar que o nosso trailer já foi compartilhado globalmente mais de mil vezes. E para mostrar a nossa apreciação, estamos revelando dos nossos companheiros originais de Monster Hunter Outlanders. Basicamente, é um amigato usando uma das suas armas, certo? Olha a Ratiamboladona aí. Caramba, velho. Olha a fluidez dessa Long Sword. Nós, tá bom demais, velho. Olha esse gráfico. Nossa, mano. Curti, velho. Ó, cara. Tá muito aprovado pra mim, cara. Esse estilo de arte do jogo. Tá lindo. Eu acho que eles já fizeram esse jogo pensando em importar ele pra PC no futuro, viu? Vai depender de como vai funcionar o gameplay das armas, né? Como vai ser os controles. Se vai ser o controle padrão que a gente usa. Se vai ser no touch screen. Isso aí a gente vai ter que aguardar eles revelarem. Aqui a gente tem a coruja, ó, pessoal. Que vai ser a nossa companheira também de caça, pelo visto, ó. E ela tem habilidades especiais. Então, ativou ali a coruja. Meio que abre um círculo. Se você colocar o monstro dentro daquele círculo, aparentemente, você utiliza o poder dela, né? Interessante também. A próxima revelação mostra o gato atacando como se a gente estivesse no modo Prowler do Monster Hunter Generations. Será que é isso? Ou ele só tá mostrando o gato batendo ali? Ó, à medida que a gente compartilha o trailer, pessoal, eles vão liberando novas informações. Aproveitem e me sigam lá no Twitter, Lapse Hunter. Vamos agora conferir as primeiras informações oficiais do jogo. Então, Team Group e a Capcom anunciaram Monster Hunter Outlanders. Um jogo de sobrevivência em mundo aberto, desenvolvido em conjunto. Ambientado no universo Monster Hunter para iOS e Android. Ele será gratuito para jogar com compras no aplicativo quando for lançado. Uma data de lançamento não foi anunciada, mas vários testes de jogo estão planejados para serem realizados antes do lançamento, tá? Então, a gente já deve ter umas betas aí, como foi no Monster Hunter Wilds em breve. É hora de os jogadores de dispositivos móveis aproveitarem completamente o que torna Monster Hunter uma das franquias mais queridas dos jogos. Disse o produtor de Team Studio Group, Dong Huang, em um comunicado à imprensa. Monster Hunter Outlanders não só oferece aos jogadores uma experiência de caça autêntica, mas também o faz em um mundo aberto massivo, apresentando a comunidade e os sistemas sociais que os jogadores estão procurando hoje. Que está uma visão geral do jogo via Team Studio Group. Explore campos perfeitamente conectados, incluindo florestas, pântanos e desertos. E divirta-se caçando a qualquer hora, em qualquer lugar no seu smartphone. Você não só pode utilizar as criaturas do ambiente e as mecânicas de campo para ganhar vantagem, como também estão sendo preparados elementos úteis para explorar o vasto mundo aberto do jogo, como criar equipamentos e ferramentas individualizados. Então, vai ser um Monster Hunter clássico. Para quem jogou Monster Hunter Now, é mais um Pokémon Go da vida que você precisa sair pelo mundo real. Aqui não, vai ser uma experiência tradicional de Monster Hunter na palma da sua mão. Armas tradicionais de Monster Hunter. Mantendo a experiência de jogo central da série, Outlanders otimizou o seu sistema de batalha para maximizar a diversão. Em frente a monstros, enquanto impunha as armas tradicionais da série. Então, aqui já temos, parece ser um fuzil arco leve. Temos aqui, mostrando já o arco, Dual Blades, Longsword. Não sei se já vai contar com as 14 armas, ou se eles vão fazer igual o Monster Hunter Now, nos Updates e liberando novas armas, né? Como uma forma da galera continuar jogando também. Personagens trocáveis. Conforme você progredir na história, você encontrará vários personagens únicos. Eles não só podem se tornar seus aliados, mas também você poderá controlá-los você mesmo. Pelo visto, vai ter um sistema de seguidores aí, né? Vai ter os NPCs que podem te ajudar também. O estilo de arte mais asiático. Olha essa lança aqui, por exemplo. Cara, muito bem feita, cara. E aqui, os companions, né? Então, pelo visto, nós vamos ter três tipos de companions nesse jogo. O tradicional, o nosso palico. Esse macaquinho que vai poder nos ajudar. E a coruja, galera. Participe da experiência de caça tradicional, onde você pode jogar sozinho. Participar de um grupo de caça até quatro pessoas. Essas são as informações iniciais, pessoal. Muito feliz. Nós, caçadores, vamos dominar o mundo, cara. Ano que vem, ó. Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Outlanders. Vai ter coisa demais pra gente jogar e pra gente cobrir aqui no canal, tá? Se você curte Monster Hunter, se você tá entrando nesse universo, já se inscreve aqui. Ativa o sino e dá um confere nos meus vídeos aí mais recentes, que tem muita coisa legal. Esse universo é muito foda. Se você tá querendo entrar nele, vai nas playlists aqui do canal que você vai encontrar guias e tudo que você precisa pra começar a jogar. Fiquem ligados. Ative o sininho que já tem mais novidades do jogo. E eu vou trazer pra vocês nos próximos vídeos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu e... Fui! Tchau, 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 tchau.